EPTV1 de volta e olha só que bacana. A Universidade Federal de São Carlos está produzindo vídeos para informar com mais qualidade o público de surdos e mudos sobre a prevenção da Covid-19. Os vídeos são na língua brasileira de sinais e podem ser baixados e até compartilhados. Vamos ver. Quando vier com uma roupa da rua, o mais interessante é o seguinte, é não sair entrando para dentro de casa direto com aquela roupa, né? Toda semana surgem novas orientações do professor do Departamento de Medicina da Universidade. Elas respondem as principais dúvidas da população sobre como combater a Covid-19. Os vídeos estão na internet, na página do LAB, Laboratório Aberto de Interatividade. O grande diferencial deles está no canto da tela. O conteúdo é traduzido em libras. O sapato, se você puder ter um sapato que fica o tempo todo do lado de fora, toda vez que você for sair, você calça aquele sapato e quando você voltar, você deixa ele na porta de entrada outra vez. Você pode se perguntar, um vídeo assim com animação, textos na tela, não seria suficiente para os surdos entenderem a mensagem? A resposta é não. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos constatou que 40% dos surdos no país não conseguem acompanhar as legendas, porque não compreendem bem a língua portuguesa. E logo no início da pandemia nós identificamos que uma população para a qual havia pouco ou quase nenhum material sendo produzido era a população surda, que tem a libras como sua primeira língua. E, portanto, nós firmamos parcerias para tornar possível essa série de vídeos que busca levar a informação de qualidade para essa população. Vinícius, professor do Departamento de Psicologia, é o responsável pela pesquisa. Ele coordena o laboratório da UFSCar, que traduz os vídeos para a língua de sinais. Diz que é grande a repercussão do conteúdo, neste momento em que a informação é tão importante para evitar o avanço do novo coronavírus. Os vídeos têm circulado na comunidade surda e a repercussão tem sido positiva, porque são vídeos que apresentam perguntas muito específicas, com informações científicas, em libras, garantindo aos surdos o acesso a informações que eles não têm nas mídias tradicionais. Não pode faltar ninguém. Se alguém ficar sem informação, o vírus vai continuar circulando, e é isso que a gente não quer. Laerte e a esposa Camila são surdos. O único ouvinte da casa é o pequeno Lorenzo, de 5 anos. Por isso, os vídeos têm ajudado muito a tirar dúvidas e a garantir a proteção da família. O de cuidado com as crianças foi muito importante para mim, porque eu tenho um filho e me ajudou a obter informações sobre como cuidar dele nesse contexto de pandemia. Então, esse projeto de disseminação de informações em vídeo com intérprete de libras realizado pela UFSCar é muito importante para nós da comunidade surda, para que a gente possa entender e compreender as informações sobre o novo coronavírus. As pessoas, através do site, podem entrar em contato conosco com as suas dúvidas de qualquer natureza, que a gente encaminha a produção desse material. Na medida do possível, a gente tenta levar informações sobre essas dúvidas a essa população. Legal demais, né? E para mandar perguntas e tirar dúvidas que vão ajudar na produção de novos vídeos, é só acessar o site lab.ufscar.br. E para mandar perguntas e tirar dúvidas que vão ajudar na produção de novos vídeos,